Tudo bom? Você não quer uma caraninha pra poder ir embora, não? Não, não, obrigada, mocotó. Peraí, 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 vai lá. Só uma coisinha. O que eu vou precisar fazer pra você poder olhar na minha cara de novo, hein? Pra você esquecer um monte de besteira que eu te falei. Desrependimento, matar, assim. Mocotó, por que você me dá uma flor? Sozinha, sim. Mas não é muito minha churuquinha? Qualquer coisa serve quando a gente quer desculpar alguém, sabia? Mocotó, quem ficava por falta de opção era você. Eu sempre te escolhi. Mocotó, quem ficava por falta de opção é você. Vem cá, você deixou todo mundo assustado, cara. Você não tinha que estar lá na concentração. Como é que eu podia estar lá, Paulista? Se minha vida está aqui. Não vou deixar Lorão se casar com aquele abobrão. Vem que eu tenho que matar aquela burra chucra. Fui fome. Meu Deus do céu, Bacu! Onde é que você estava escondido, seu maluco? Está todo mundo acreditando. Você estava escondido num alambique, Bacu. Você não tem vergonha na cara? Vai jogar outra grande chance fora? E eu te pergunto igual. Eu te pergunto igual. Vai jogar fora o nosso amor. Vai. Que amor? Você fica achando que eu estou tirando sarro com a tua cara. Mas porque eu sou um burro, um jumento, um jegue, um clacatô. Você precisa ser uma clacatô e meia. Mas é melhor. Eu não estou apaixonada pelo Pedro Ivo mesmo. Daí eu não vou fazer besteira. Porque você sabe que quando a gente se apaixona, a gente só faz besteira, né? Não, não. Tem coisa melhor nessa vida. Do que a gente ficar louco por uma pessoa. Mas dá medo, Bacu. E tem a história do meu trauma também. Você vive me chamando de donzela. Qualquer coisa que acontece. Mas não dá pra separar. Não dá pra separar. A gente somo feito salame com pão fresco. Tá entendendo? Goiabata com queijo, arroz com feijão. A gente somo feito um pro outro. Somo feito um pro outro. A gente fumo feito... Ai, não, Bacu. A gente fumo. Não, a gente não fumo nada. Fala direito, Bacu. É porque eu sou um ignorante. Né? É porque eu sou um ignorante. Que eu não tive tempo de ir pra escola. Que eu tinha que botar o que comer pros meus irmãozinhos. Né? Tive que ficar trabalhando pra ajudar minha mãe. Aí eu sou um ignorante. Você tem vergonha de mim por causa disso. Né? Então tá bom. Ó. Faz o seguinte. Casa. Tá? Casa. Casa bonita. Tá entendendo? Mas depois tu vai se arrepender o resto da vida pela besteira que tu fez. Tá entendendo? Eu fui fome. Não, Bacu. Não, eu não tô subindo. Eu não tô com a linha, eu não tô com nada. Bacu. Bacu.